Como tirar a mancha de desodorante da sua blusa? Com apenas uma gota eu vou ensinar essa dica pra você Olha só gente, as vezes você usa desodorante aerosol, desodorante de creme, desodorante rolon e mancha todas as suas blusas e você fica invocada na hora que vai sair e aquela blusa tá manchada Aí você vai lá e pega a mão molhada e passa debaixo do braço e mesmo assim fica aquela mancha Hoje eu tenho uma dica pra você com apenas um ingrediente, assim o principal né Você vai usar aí e vai acabar com essas manchas horrorosas que fica na blusa da gente Mas antes disso, deixa aqui nos comentários, compartilha com seus amigos Não esquece de se inscrever, pois é muito importante que você interage com o vídeo Eu coloquei aqui uma gota e eu vou passar com um paninho primeiro pra ver se vai dar certo Bom, o paninho ele não, ele acaba não espalhando muito bem e acaba absorvendo essas gotas de óleo de peroba que eu coloquei aqui Então é melhor esfregar mesmo como a gente faz lá no tanque Segure com uma mão e com a outra você vai esfregando uma em cima da outra desse jeito De um lado e do outro até essa marca toda diminuir o máximo que puder Faça isso dos dois lados das suas blusas Gente, isso aí serve pra qualquer tipo de blusa, tá? Só nunca testei em camisas brancas, tá? Mas depois eu vou gravar uma receita que ensina pra você se vai dar certo também com camisa branca Pronto, já esfreguei de um lado, de um braço só E agora eu tô esfregando do outro todinho até sair a parte branca ou o máximo que puder Ó, e agora eu vou abrir a blusa aqui, ó, pra me ver se já deu, já tirou quase todo branco Ó, deixa eu ver aqui Bom, gente, ficou com essa marca de óleo, mas não se preocupe que nós vamos usar detergente O detergente vai desregordurar a sua blusa e não vai ficar essa mancha de óleo horrorosa aí também Porque também ninguém merece tanta mancha de óleo quanto a mancha de desodorante Então, ó, lembrando que a minha camisa tá seca, viu, gente? Eu não molhei minha camisa, ela não está molhada Pronto, esfreguei dos dois lados com detergente Esfregue aí Como tá seco, nem tá fazendo espuma Mas quando você levar pra água Que agora a gente vai levar lá no tanque na água Aí você vai ver como que vai sair a espuma Pronto, já esfreguei dos dois lados E agora a gente vai lá no tanque que a gente vai enxaguar essa blusa Vamos fazer aqui no tanque, gente, o mesmo processo que a gente tava fazendo lá dentro Então aqui eu vou esfregando debaixo do braço Do jeito que a gente fez lá E vamos dar essa esfregadinha até sair todo o detergente Juntamente com essa mancha de óleo aí Se for preciso, você pode usar, gente, aquele sabão pedra que tem ali no canto do vídeo É muito bom também Eu não sei como vocês fazem pra lavar a roupa branca aí Mas a roupa branca, além de colocar na água fervendo Eu gosto primeiramente de umedecer a roupa Passar o sabão pedra nela inteira E depois ferver uma água e ainda deixar de molho no sabão em pó De um dia pro outro pra ficar bem branquinho E você, gostou dessa dica? Se você gostou, deixa aqui pra mim nos comentários Não esquece de compartilhar com seus amigos E se inscrever, pois é muito importante que você interage com o vídeo Assim a plataforma vai reconhecer nossos vídeos E oferecer pra mais pessoas como você E agora é só colocar pra secar na sombra E depois você pode vestir normalmente Gente, eu não sei se dá pra vocês verem aí Mas olha pra você ver Não tem mais mancha de óleo e nem de desodorante Tá vendo? Limpou mesmo E nem manchinha de óleo, nem ficou embaçado e nem nada Eu vou colocar pra secar E espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo